PIONEIRO 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 APRESENTAÇÃO CÍCERO FARIA PIONEIRO Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Hoje é 31 de janeiro, terça-feira, e o programa entra no ar depois do Serginho Sarati com esses destaques. Surto de febre amarela com macacos mortos tem 450 casos suspeitos e já provocou 42 mortes Operação contra trabalho escravo resgata 7 pessoas de fazenda Ixi solicita da prefeitura diálogo com feirantes sobre readequações da nova feira livre Mato Grosso do Sul ainda exporta pouca carne para os Estados Unidos E caminhoneiro com febre amarela não passou apenas por bonito Amigo agricultor a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados Com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio a colheita Os melhores produtos é com a Agrojangada Agrojangada, lojas em Itaporana, saída para Maracajú 34515400 Dourados na Marcelino Pires 6027, folhe 34105400 E na Viraí, na Rua Brasil 1110 Fone 34612096 Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A terça-feira será de sol com aumento de nuvens na região de Dourados Por isso, pode chover rápido e fraco à tarde e à noite E o tempo fechado e chuvoso previsto para ontem não se confirmou Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida Por isso, para o seu dia a dia, prefira o leite Cambi Um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados O leite Cambi é saúde em sua mesa Fone 3424-1213 Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado pecuário fechou ontem com esses valores na região de Dourados O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou 135 reais pela rouba do boi gordo à vista E o JBS de Ponta Paran ofereceu 136,30 dias para o pagamento A rouba da vaca gorda a 128 reais no Brasil Global à vista e a 130 a prazo no JBS No disponível em Dourados, saca de milho a 25 reais e a de soja a 63, informou a GD Corretora O dólar comercial fechou ontem valendo 3,12 para a venda Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Semembarra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Semembarra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 Trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comide Máquinas Revendedora John Deere para Dourados e Região Rua Aziz Hasselém 361 Vila Popular Telefone 2108 4455 As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Após analisar gravações que mostravam acordos e pressões para negociar preços O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, do Ministério da Justiça Condenou cinco produtoras de leite por formação de cartel na região de Pelotas, no Rio Grande do Sul O processo teve início com um inquérito policial aberto em 2004 Instaurado pela Polícia Federal em Pelotas Para apurar denúncia apresentada por um produtor de leite local De que haveria acordo para fixação de preços do leite pasteurizado tipo C Entre laticínios da região Um fazendeiro de 62 anos foi multado em R$ 24 mil pela Polícia Militar Ambiental Por desmatar área de cerrado na propriedade dele em Santa Rita do Pardo A 400 quilômetros de Campo Grande O fazendeiro retirava eucaliptos quando tratores destruíram, sem autorização Plantas nativas que estavam em fase de regeneração O desmatamento atingiu 80 hectares de acordo com a medição feita por GPS pelos policiais Além de pagar a multa por atrapalhar o crescimento da vegetação sem permissão ambiental O fazendeiro terá que apresentar um plano de recuperação da área degradada Uma missão veterinária do México está no Brasil para inspecionar frigoríficos Com o objetivo de viabilizar a exportação de carne termoprocessada brasileira para lá Informou o Ministério da Agricultura A missão mexicana deve permanecer no país até 8 de fevereiro Durante a viagem serão visitados 11 frigoríficos de bovinos, aves e suínos De São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul O vereador Elias Ixi acredita que é imprescindível que a Prefeitura Faça readequações no projeto executado na nova Feira Livre de Dourados Ele afirmou que isso deve garantir também a participação e o envolvimento dos feirantes Na execução da segunda etapa da obra Contemplada com R$ 2.437.000, sendo que desse valor já está liberado R$ 747.000 Ixi destacou a importância da mobilização dos consumidores na cobrança junto ao Ministério Público Para a manutenção da boa qualidade dos produtos comercializados nas bancas E também o bem-estar de todos O vereador lembra a importância da mudança da feira Mas ressalta que a necessidade era garantir as condições básicas para os serviços Uma das principais reclamações realizadas é sobre o abrigo dos alimentos e das pessoas Devido à variação do clima Nos finais de semana de sol, o local fica exposto ao intenso calor E nos períodos de chuva, a proteção é mínima Meses após a abertura do mercado norte-americano para a carne bovina e natura do Brasil O volume exportado por Mato Grosso do Sul ainda é pequeno Os dois frigoríficos do estado autorizados a fazer a venda embarcaram apenas 447 toneladas no ano passado Entre setembro e dezembro, segundo a Superintendência Federal de Agricultura aqui no estado São três as empresas habilitadas para exportação de carne crua Mas apenas duas fizeram a venda para o exterior A unidade do JBS em Campo Grande exportou 278 toneladas em 10.461 caixas Já o Marfrig, localizado em Bataguaçu, vendeu 169 toneladas em 6.216 caixas Após denúncia anônima, sete trabalhadores de uma fazenda em Bataguaçu foram encontrados em condições desumanas Os funcionários eram submetidos a trabalho exaustivo, alojamento precário, eram coagidos, estavam em situação de vulnerabilidade A Polícia Rodoviária Federal, juntamente com equipes do Ministério Público do Trabalho e da Superintendência Regional do Trabalho Se deslocaram até a fazenda, às margens da BR-267, quilômetro 88 E encontraram os sete trabalhadores no sábado, depois da denúncia Os trabalhadores estavam alojados em barracos sem energia elétrica Usavam apenas um vaso sanitário, bebiam água com indícios de contaminação por esgoto, fezes de animais e agrotóxicos usados na plantação Eles se alimentavam de animais silvestres, como o tatu Além de dividirem espaço com porcos, galinhas, ratos e ração de animais E eram impedidos de saírem do local O pagamento feito a eles funcionava da seguinte forma Os trabalhadores recebiam por diárias que eram usadas para a compra de materiais básicos de higiene e alimentação Que eram comercializados pelo patrão Os pagamentos eram feitos sob coação e os gastos com materiais básicos eram descontados das diárias A solução para a crise industrial no Brasil pode estar no Paraguai Com leis trabalhistas vantajosas para as empresas e carga tributária reduzida O Paraguai tem despertado o interesse de grupos brasileiros Somente no estado de Amambai, cuja capital é Pedro Juan Cabalheiro São 25 indústrias instaladas, sendo 20 delas ali na capital paraguaia De acordo com o governador do departamento, Pedro Gonzales Essas empresas somam um investimento de 120 milhões de dólares E geraram entre 2.500 e 3.000 empregos Das 25 empresas brasileiras, 4 são de Mato Grosso do Sul E a expectativa é de que investimentos nesse ano Cheguem a 30 milhões de dólares naquela região As indústrias deverão se instalar em Pedro Juan por meio de lei Que prevê isenção de impostos na importação E taxa única de 1% para filiais brasileiras na exportação de seus produtos O homem de 39 anos que foi notificado com febre amarela em Blumenau, Santa Catarina Após passar por Mato Grosso do Sul, é um caminhoneiro E teria feito diversas paradas pelo estado para tomar banho de rio De acordo com a diretora de Vigilância Epidemiológica do município catarinense Ivonete dos Santos, ele não esteve apenas em Bonito O homem relatou para a vigilância que foi parando pelo trajeto até chegar em São Paulo O Paraná iniciou a colheita de uma safra recorde de grãos de verão Alavancada pelo desempenho das lavouras de soja, milho e feijão A Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento prevê que sejam colhidas 23 milhões e 300 mil toneladas nessa safra Volume 15% acima do mesmo período do ano passado Quando a colheita de verão rendeu um volume de 20 milhões e 200 mil toneladas Aproxima-se a época na qual os agricultores começam a tomar as decisões sobre a área utilizada para o plantio de trigo para a próxima safra O assunto é igualmente relevante para o setor de insumos e para as serialistas e cooperativas Porque determinará o aumento ou redução dos volumes de venda desses produtos no inverno Na avaliação da consultoria Trigo e Farinhas, há razões para acreditar que o preço do trigo pode subir no médio e longo prazo Quem plantar trigo nesse ano pode se dar bem, afirmou o analista sênior da consultoria, Luiz Carlos Pacheco A Agraera entregou semente de milho para assentados no estado através do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos na Modalidade Sementes O produto foi adquirido da Cooperativa dos Agricultores Familiares da região Centro Paulista, situada no município de Motuca, em São Paulo O trabalho de distribuição das sacas foi conduzido pela Conab em parceria com o INCRA O repasse dos grãos foi feito aos agricultores familiares que não têm pendência junto ao INCRA, ou seja, que estão com o ADAP A declaração de aptidão ao PRANAF ativa e sem restrições junto ao Tribunal de Contas da União As sementes vão trazer benefícios para os mais de 100 associados da Cooperai, situada no assentamento Itamarati 2, em Ponta Porã Os produtores terão até o milho verde para vender nas feiras Uma cooperativa que vende para o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e para o PAA Fatura mais de R$ 600 mil por ano para os programas governamentais e atende também a Prefeitura Afirmou o presidente da Cooperai, Luiz Antônio Monteiro As novas tecnologias desenvolvidas no campo estão permitindo a produção de alimentos que podem ser consumidos com segurança por pessoas com necessidades específicas É o caso do leite não alergênico, oriundo de rebanho composto por toros e vacas que carregam a proteína A2 em seu DNA Estima-se que 6% da população mundial seja alérgica à proteína beta-caseína A1 que está relacionada a uma série de reações alérgicas em humanos No Brasil, alguns laticínios começam a disponibilizar no mercado o leite A2 Isso vem sendo possível graças ao trabalho de seleção genética desenvolvido nas propriedades brasileiras para identificar reprodutores com essa característica, o alelo A2 De olho nesse nicho de mercado, as empresas de genética passaram a disponibilizar essa informação em seus catálogos de toros para a venda de sêmen Produtores rurais têm até hoje, dia 31, para pagar a contribuição Sindical Rural Pessoa Jurídica de 2016 Os boletos foram enviados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA aos endereços declarados no Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ou ITR A Secretaria de Mobilidade Social do Produtor Rural e do Cooperativismo do Ministério da Agricultura realizou reunião para debater a melhoria da cadeia produtiva do açaí no Pará O Ministério quer apoiar os produtores da fruta com assistência técnica rural, mudas e sementes e implementação de boas práticas agropecuárias, entre outras ações O açaí virou fruto da moda em todo o Brasil, inclusive em Dourados Faleceu na noite de domingo no Hospital do Coração em Dourados em decorrência de problemas cardíacos, o produtor rural Milton Frantz, aos 71 anos dono da fazenda Humaitá, situado na BR-163, quase em frente da Embrapa O senhor Milton Frantz também se dedicava ao ramo imobiliário com loteamentos O sepultamento ocorreu na tarde de ontem em Dourados Milton Frantz era ouvinte assíduo aqui do Grande FM Rural Em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural Adal, Agrocienses, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171 O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações Surto de febre amarela com macacos mortos tem 450 casos suspeitos e já provocou 42 mortes Considerando os casos a partir de 1980, este é o pior surto de febre amarela A doença não está mais associada apenas à região amazônica Foram registrados casos em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul Em Minas Gerais registrou o maior número de casos A Organização Mundial da Saúde alerta que podem surgir casos em outros estados brasileiros Segundo o coordenador do Centro de Pesquisa em Virologia da Universidade de São Paulo, Luiz Figueiredo Já se pode falar em epidemia no Brasil Ele explicou que a febre amarela pode ser prevenida por vacina Mas se a doença se instalar, o tratamento é apenas dos sintomas Na maioria das pessoas é uma doença febril aguda, parecida com o dengue Muita dor de cabeça, dor no corpo, febre Tem um percentual grande de pessoas que pegam febre amarela e não sentem quase nada E uma minoria de casos, cerca de 10%, fica com o olho amarelo Inclusive é isso que dá o nome à doença, da icterícia E aí sim, aí o bicho pega, aí a doença é grave A febre amarela urbana é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti O senador Antônio Anastasia do PSDB de Minas Gerais Ressalta a importância da vacinação Bem como de ações de esclarecimento das pessoas E de eliminação do mosquito É muito triste observar que o Brasil, no século XXI Ainda tem assurto de febre amarela Que é uma doença muito antiga E já com formas de combate Então agora as medidas profiláticas Tem que ser tomada pelos governos dos três níveis Não só através da vacinação Mas também na proflexia do mosquito, do vetor de transmissão E também muito importante a orientação das pessoas Segundo o Ministério da Saúde A vacinação das pessoas residentes nas áreas afetadas É a principal medida de prevenção A vacina está disponível em toda a rede pública de saúde Da Rádio Senado, Yara Farias Borges A vacina está disponível em toda a rede pública de saúde Obrigado pela sua audiência E tenha um excelente dia Marcamos um novo encontro amanhã Às seis horas aqui na 92,1 Se Deus quiser E lembramos que o programa está também Além daqui do Youtube No canal da Grande FM No Facebook Bom dia Dourados, bom dia região Tchau 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 Tchau